Fala família Tricolor, muito feliz com a vitória do São Paulo 1x0 em cima do Corinthians com o gol de Caleri Vim falar todos os detalhes da partida, mas antes disso deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E ativa as notificações também, beleza? E pra você aí que quer ganhar dinheiro em casa, trabalhando em casa, clica no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, beleza? Antes de continuar o vídeo, fica com a vinheta Voltando aqui pra falar do jogo, o São Paulo foi intenso, mostrou ao seu torcedor no Morubi que o futuro pode ser bem melhor do que estava sendo Ficou ligado aí desde os primeiros minutos, o time de Rogério Senna se expôs, se impôs sobre o Corinthians E saiu de campo com a vitória de 1x0, criada logo nos primeiros minutos O Jonathan Carelli ali balançou as redes no cruzamento do Reinaldo e o Carelli chegou batendo de primeira O Pracaté poderia ter sido maior, se não fosse o gol anulado do Luciano logo no começo da partida E a bola na trave também acertada no final do jogo por ele mesmo E aquele gol anulado do São Paulo, do Luciano, eu acho bem duvidoso, pra mim estava na mesma linha Do lado aí do Corinthians, as chances de gol aí foram raríssimas De um time aí que apresentou um ritmo sonolento no começo e uma dificuldade aí para se livrar Da marcação aí quando precisou buscar o empate Roger Guedes ali não fez nada O Renato Augusto também ali ficou no bolso dos marcadores ali do São Paulo, não fez nada também Teve um lance ali também que o Lisieira ali discutiu com o jogador do Corinthians E deu um tapão na cara ali do jogador do Corinthians E pôs respeito ali no jogo Deu até uma confusão O resultado aí encerra uma sequência de seis empates consecutivos aí do São Paulo no Brasileirão A equipe chegou aos 34 pontos Na 12ª colocação já o Corinthians estaciona ali aos 40 pontos Três a menos aí que o Palmeiras, primeiro time aí dentro do G4 da competição Os dois times aí voltam a campo aí no domingo O Corinthians visita o Inter às 4 da tarde Enquanto o São Paulo joga fora de casa Contra o Red Bull Bragantino às 6h15 O melhor aí do jogo que foi eleito foi o Igor Gomes A mudança tática feita pelo Rogério Senna aí desde que chegou o São Paulo Favoreceu o Igor Gomes, o meia já havia se destacado aí pela intensidade contra o Ceará E repetiu a atuação aí diante do Corinthians Movimentou bastante, constantemente ali Ele servia como auxílio de Lisieira na marcação também E subiu com qualidade ao ataque No primeiro tempo quase fez um golaço ali ao tentar acertar o ângulo Com um chute ali bem de chapa Quase fez um golaço ali acertando o ângulo do Cássio O pior da partida foi o Adson do Corinthians O jogador aí não fez nada, foi eleito o pior da partida O Kaleri marcou o gol aí, mas deixou o campo machucado Preocupa bastante Mais um jogador machucado Impressionante como os caras se machucam no São Paulo Foi o primeiro majestoso de Kaleri no Morubi Começou bem, mas terminou de maneira preocupante aí para o atacante Então foi isso aí, o São Paulo conseguiu a vitória, grande resultado Vou trazer mais informações aí durante a semana que aconteceu com o Kaleri, beleza? Por isso que é bom você se inscrever no canal e ativar as notificações também Forte abraço e vamos São Paulo Fala pessoal, para você que ainda não saiu do vídeo Tenho uma dica top para você O melhor curso que tem no mercado Para você que quer saber como ganhar dinheiro Você quer saber como ganhar dinheiro e quer ter uma carreira de sucesso Clique no link da descrição Ou no primeiro comentário fixado Forte abraço